Já me cobraram detalhes aqui, vamos falar então. Os pneus traseiros são de 8 polegadas, o da frente 6 polegadas, mais balão. Esses são mais estreitos. Os tanques tem 12 litros cada um, 24 litros no total, né? E o sistema de bomba, eu tenho duas bombas, uma elétrica e outra de vácuo. E elas trabalham em paralelo, não em série, em paralelo. Então, uma trabalha independente da outra, para não acontecer de um entopimento causar uma parada por falta de combustível. Tem um filtro de combustível aqui, na saída do tanque, tem outro lá na entrada dos carburadores. Então, eu tenho dois filtros. O fusível fica aqui na caixa de baterias. As canelas da roda, elas não ficam exatamente paralelas ao mastro, né? Os pneus ficam mais atrás, eles ficam bem embaixo do motor, os pneus. Então, um carrinho um pouco diferente. Isso aí é a ideia do Miguel Esteves, do Trike Pampas, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Tem uma mola, que mantém a bequilha sempre reta. E tem um paralamazinho lá, que esse é o que evita que venha a pedra na hélice. Alguns acham que é o pneu traseiro que joga a pedra na hélice, mas não é. A pedra sai de lá, passa por baixo e é sugada pela hélice aqui. A correia usada aqui é uma PK-775. Parece dois para um, ou dois e meio para um, mais ou menos. Esse rádio é na frequência aeronáutica, não é a frequência usada pelo voo livre. O cinto é simples. Já usei aquele de quatro pontos, né? Que vem por aqui, mas eu acabei optando por esse apenas. Outro seguidor perguntou, esses tubos não são muito frágeis? Sim, como eu já mostro em outros vídeos, esses tubos são casca de ovo. São bem fininhos na parede, não é aeronáutico, são tubos de portão. Não precisa se acanhar, pode perguntar que eu estou aqui para responder. Tá bom? Tchau. E aí